Hipérboles. O que são hipérboles? Hipérbole é uma coisa um pouquinho mais estranha, tá legal? Mais excêntrica, mais esquisita do que a elipse. Uma hipérbole é isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Esse conjunto de pontos aqui. Eu sei que tem muita coisa desenhada, mas a hipérbole é só esse conjunto de pontos. Quando eu digo esse, eu não tô falando esse ou aquele. Eu tô falando isso tudo, tá bom? Esses dois arcos representam uma hipérbole. Ah, Gabs, então uma hipérbole são duas parábolas nada a ver com parábola. Beleza? Não são parábolas. Isso daqui não é uma parábola e isso daqui não é uma parábola. Essas duas curvas aqui juntas formam uma hipérbole. Primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa que você precisa saber. Assim como na aula passada eu falei que na elipse existia um retângulo gerador, um retângulo que continha a elipse, que a elipse estava dentro do retângulo, aqui na hipérbole a gente também tem um retângulo gerador. Tá legal? Só que a hipérbole é meio que do avesso. Ela é como se eu pegasse a elipse e fizesse isso. Ó. Lembra? Pegou a elipse e... Faz assim. Aí ela fica meio do avesso. Beleza? Só que ela ainda é gerada por um retângulo. Pode, inclusive, ser o mesmo retângulo. Então, repara aqui. Tanto nesse desenho que eu fiz dessa hipérbole que eu chamo de hipérbole horizontal, quanto nesse desenho que eu fiz dessa hipérbole que eu chamo de hipérbole vertical, existe um retângulo gerador. Esse retângulo é estranho, eu sei, ele é meio esquisito, mas ele tá aí. Vamos conversar um pouquinho mais sobre os detalhes da hipérbole. Uma hipérbole, ela tem vértices. O que são os vértices da hipérbole? São esses dois pontos mais próximos das duas metades da hipérbole. Tá legal? Vértice 1, vértice 2. Os focos da hipérbole, eles estão fora do retângulo. Eles estão dentro da hipérbole. A hipérbole tá aqui, assim, né? Então, eu tenho um foco pra cá e um foco pra lá. Beleza? Tenho esse foco e esse foco. Então, eles estão pra lá. Ok. O centro da hipérbole é o centro do retângulo gerador. Então, muita coisa muito parecida com elipse até agora. Uma grande diferença de hipérbole pra elipse é que a hipérbole tem duas assíntotas. Gabs, onde que eu já ouvi esse nome mesmo? Você ouviu esse nome lá na aula de funções exponenciais e na aula de funções logarítmicas. Função exponencial tinha uma assíntota, função logarítmica tinha uma assíntota. A hipérbole tem duas assíntotas. As assíntotas são retas para as quais a hipérbole se aproxima, se aproxima, mas nunca toca. Beleza? É tipo o amor da sua vida, o seu crush platônico. Ele se aproxima, se aproxima, se aproxima de você, mas nunca chega, né? Aqui, as assíntotas, elas são as retas suportes das diagonais do retângulo gerador. Nossa, Gabs, quantas palavras! Eu nem sei falar português direito. Aqui tá o retângulo gerador. Aqui tá a diagonal dele. A reta suporte é a reta toda que contém essa diagonal. Isso é uma das assíntotas. A hipérbole se aproxima, se aproxima, mas nunca encosta. Outra assíntota é a outra diagonal. A hipérbole se aproxima, se aproxima, mas nunca encosta. Beleza? Tanto pra cá, quanto pra cá. Tá vendo? Tá. Então, você sabe que existe o retângulo gerador. As diagonais dele são as assíntotas da hipérbole. Esses pontos aqui, ó, são os vértices. Repara que a distância entre os vértices não precisa ser necessariamente o lado maior do retângulo. Então, essa é uma diferença de hipérbole para elipses. Ó, aqui eu tenho o mesmo retângulo desse lado e os vértices são esses. Tá legal? Então, o vértice depende da hipérbole. Não depende do retângulo. Ok? Os vértices são os pontos mais próximos da hipérbole. Tá? Das duas metades da hipérbole. Então, esse ponto e esse aqui, por exemplo. Beleza. Então, você está vendo algumas semelhanças e algumas diferenças entre elipses e hipérbole. Uma outra diferença é, se o vértice pode estar no lado maior ou pode estar no lado menor, não dá mais para eu chamar esse eixo que liga os vértices de eixo maior. E não dá para chamar esse outro aqui de eixo menor. Ao invés disso, a gente vai fazer o seguinte, pessoas. O eixo que liga os vértices, ele de fato leva em consideração dois pontos reais da hipérbole. A gente vai chamar ele de eixo real. Não de eixo maior. Eixo maior ficou lá para a elipse. Para a hipérbole, a gente vai chamar de eixo real. Se você precisar, pausa o vídeo e escreve. Tá legal? Eixo real é o eixo que liga os vértices. Nesse caso, o eixo real é horizontal. Nesse caso, o eixo real é vertical. Agora, o outro eixo, que é esse daqui, que é o outro lado do retângulo gerador, ele não leva em consideração a hipérbole. Tá vendo? Ele é um eixo meio estranho. Esse ponto não é nada. Esse ponto não é nada. Então, a gente não chama ele de eixo real. A gente chama ele de eixo imaginário. Tá legal?